Rapaziada, seguinte, vai começar agora o desafio de 3 pontos, absurdo, patrocinado pelo Claro, na Sportsbet.io, não tem como, tem jeito, é o seguinte, tem uma galera aí que é gatilhaço, eu quando jogava, eu vejo de longe como que é o Londres, por exemplo, entrou o Gemara agora, o Gemadinha mata muito a bola, o cara é, ele é um gatilho de nada, não tem como, mas você vai ver, tem uma rapaziada aí que eu acho que já tem meia A minha torcida, vamos ver, vamos ver A gente vim pra dentro de quadra pra brincar com a gente Ah, tá muito a bola, deu umas assistências por onde ele estava aquecendo, hein Agora, guarda agora sim a última bola, quinta bola Acabou ficando no ar, 12 pontos para a Gemadinha Vamos no gol Vai pra 7 pontos O Lucas Mariano Agora quem vai arremessar é o Figueiredo, você vê que ele tem tudo um esquema, como eles colocam um carrinho pra eles, como eles direcionam, é aquilo, o cara que é um verdadeiro arremessador, ele deixa a bola do jeito mais fácil que ele treinou e o jeito mais fácil pra ele tirar o molde, não tem como Mais um arremesso, vai pra última bola, cai a bola do Figueiredo Dispensa apresentações, simplesmente além do NBB, Larry Taylor Brox I've gotta go, che deixa a bola do肉 e valendo, vamos embora Pew Grim, Moneyball E o Messi Gou 13, 14, 15, 16, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 23, 22, 22, 22, 27, ettutt ethımı Vamos ver. Atual, né? Talvez. Vamos lá. Decide pelo menos 15 pontos o Augusto. Vai pra 13 pontos. Vamos passar o Larry? Última bola! 1 ponto ele não passou o Larry. Ele empatou. Vamos nessa. E começou. A última bola. Agora. Vamos aplaudir o Miller, por favor. 4. Tá aí. Fechou 4 bolas ainda por arremessar. O Bezaro tá em casa, não tem como, né? Felipe Bezaro sentindo também anti-horário. Tem tempo, tem tempo! Tem tempo! Arou. Acertou. Vai pra... 13 pontos o Bezaro. Egon do Passo Basquete. Marçal, e palmas pro Egon, por favor, do Passo Basquete. Bora, põe. Vamos pro Gminas. É sua, põe. É sua. É sua. 6. 7. 2. 2. 3. 3. Vai forçar! Eee! Vamos, vamos, vamos! 17 pontos, 18! 18 pontos dele! E aí, Nino, Nino! Porra! É isso! É isso! É isso, Nino! É isso, Nino! E ingone um bom que tá forrando o recorde! Baze do lá pro Vítula. Vamos ver como é que ele vai nessa linha de 3 pontos. E o pessoal já subiu a hashtag Respeito Calvo. Não engatilhou ainda não, não engatilhou ainda não. 1... O homem é o gatilho máximo, não tem como. Agora vamos ver se ele vai defender o título, se ele vai perder agora, né? Record de 24 pontos, não é pra qualquer um, nem ferrando. Vai ter que ir bem agora nas bolas restantes. Eu acho que vai desbancar o rei, hein? Vou tirar a coroa do rei. A bola não caiu. É um desafio patrocinado pelo Sportsbet, então a gente tem que falar de odds. Vamos lá, eu acho, na minha opinião, assistindo aí como foi o começo, o Augusto tá com uma odd um pouquinho mais alta, porque ele, eu achei que ele demorou pra engrenar, mas o Egon, ele tava consistente, e a mão dele é calibradinha, então eu acho que o Egon tem mais chance de levar isso aí, eu acho, eu acho. Devia estar aí uns 2,10 para o Augusto, uns 1,70 para o Egon. Ficou no ar os dois primeiros, acerta o terceiro, erra o quarto. O problema do Augusto tá parecendo que ele não tá fazendo o mesmo molde, todo arremesso. Agora começou a cair legal, ele pegou a mão agora, ó. 2 pontos, o oferecimento da Sportsbet.io. Chega a 5 pontos do Augusto, 6. 3 pontos, o último. 14, 15, 15, 15 pontos. 15 pontos. É do Egon, pai, ele vai matar, ele vai matar. Agora o título tá na mão do Egon. Agora o Egon que meteu 19 no primeiro. Precisa, no mínimo de 15 para empatar. Aquela bola de meio. Sem tempo, calma. Precisa acertar todas, o Augusto é campeão. Cola comigo. O Augusto é campeão do torneio de 3 pontos da Sportsbet.io. É aquilo, na minha concepção, é o mais difícil que o Augusto. Mas é aquilo, o basquete é imprevisível. A gente viu aqui que o Egon não pegou a mão. Mas acontece completamente normal. E é isso, merece demais. O cara gatilhaço, não foi, fez 15 pontos na final, é coisa pra caralho. Mais que merece. Primeira vez de campeão. Animal, animal. Animal, animal.